A palavra de vida eterna Evangelho de São João capítulo 14 versículos 15 a 21 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos se me amais guardareis os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro defensor para que permaneça sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber porque não o vê nem o conhece vós o conheceis porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós não vos deixarei órfãos eu virei a vós por pouco tempo ainda o mundo não mais me verá mas vós me vereis porque eu vivo e vós me vereis naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós quem acolheu os meus mandamentos e os observa esse me ama ora quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele como é bonito o sentimento de saudade quando as pessoas querem bem umas às outras no entanto esse sentimento precisa ser trabalhado superado e também vencido os discípulos de Jesus estavam entristecidos porque ele falava de partida mas ele faz um bonito jogo de palavras o mundo não mais me verá depois vocês me verão e daí por diante mas o ponto fundamental do texto que nós ouvimos quem me ama quem acolheu os meus mandamentos e observa esse me ama quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele a manifestação de Deus acontece não com esses olhos da carne mas com os olhos da fé quem ama e cumpre os mandamentos experimenta essa presença gloriosa do Senhor presença salvadora que fortalece e ele não vive de saudades vive do presente vive olhando com liberdade para o futuro vive a serenidade que a fé lhe proporciona é palavra de vida eterna e aí e aí e aí Obrigado.